MÚSICA MÚSICA Bem vindos a mais um vídeo Hoje nós estamos num restaurante Diferente, vamos mostrar pra vocês O Denny's, é uma cadeia De restaurantes americanos Que servem pratos tipicamente Americanos, por exemplo Nessa época de fim de ano Tem peito de peru Com molho Tem também sanduíches americanos Tem batata frita, mas tem muitos pratos gostosos Salmão grelhado, frango grelhado Então vou mostrar pra vocês A nossa escolha nesse vídeo Vem comigo Cheers Botei a máscara Porque por enquanto nós estamos esperando a comida chegar Então eu sempre gosto de ficar de máscara Mas aqui bem do meu lado tem a cozinha O pessoal tá preparando ali a comida Que vai servir E nós estamos sentados na lateral do restaurante Bem distante de outras pessoas Então aqui atrás de mim não tem ninguém A minha frente na mesa também não tem ninguém Somente pra outra parte nós escolhemos Estratégicamente essa posição aqui Pra evitar contato, né? A Gigi tá aqui, olha Recebeu um livrinho infantil Que vem com atividades Coisas pra pintar Não é uma das atividades de Gigi, mas... É, caça-palabras É, caça-palabras Já acertei duas Tá fazendo caça-palabras E aqui a gente tá guardando a comida Então a gente fica aqui, ó Numa boa Sentadinha em vista da rua Tá pintando ali E é isso O importante é assim A gente, lógico que A vida social continua, né? Limitada Com o distanciamento social Nós estamos buscando nos proteger Então a gente sempre fica de máscara Só tira pra comer mesmo Pra beber Então eu bebo Se eu quiser eu tomo um bolinho E volto com a máscara Então tô aguardando Daqui a pouco a comida vai chegar A gente vai almoçar E vai sair daqui Sempre higienizando as mãos com álcool Tomando todos os cuidados de distância Não ficar perto de ninguém Nenhuma mesa E estamos indo pra Outro passeio agora de tarde Eu vou mostrar pra vocês Agora a nossa comida Que deliciosa O que você pediu? Parabéns Espaguete Espaguete Com molho de tomate Com molho de tomate, né? Muito bom Parece bom, né? Eu e Henrique pedimos a mesma coisa E aí Henrique? A cara parece boa, né? Parece que ela tá boa, né? Olha, nós pedimos Dois filés de frango Grelhados Com molho de cogumelos E queijo por cima Arroz Vem um arroz por baixo Tipo um arroz pilaf Que é um arroz temperado E purê de batata E fatias de pães tostadas Com uma manteiguinha ali Vamos à hora da verdade E aí Música Bom, e esse foi o nosso almoço aqui no Denys. Olha, a conta tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aquele prato que nós comemos, eu, a Giovana e o Henrique. A Giovana comeu o prato infantil, eu comi a mesma coisa que o Henrique. E com desconto de 20% que nós pegamos um cupom num site chamado RetailMeNot, a conta deu 29 dólares e 20 centavos. Bem servidos, estamos satisfeitos. A comida é de excelente gosto, qualidade. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Compartilha com seus amigos, eles vão gostar dessa dica de mais um restaurante aqui em Tampa. É perto de Orlando, fácil de você chegar até aqui. Mas esse restaurante também tem várias unidades espalhadas pelos Estados Unidos, inclusive na cidade de Orlando. Te espero no próximo vídeo. Tchau!